E aí, tudo bem? Meu nome é André. Hoje a gente vai estar discutindo a questão número 22 do Revalida de 2016 da primeira variante. Hoje eu vou estar usando uma estratégia um pouco diferente do vídeo com vocês. No vídeo 19 a gente já falou sobre algumas estratégias que você vai poder estar usando para uma questão muito longa no Revalida. Por exemplo, essa 22 é um caso de uma questão muito longa. E eu vou estar aqui aplicando uma das alternativas que eu dei para vocês lá no vídeo 19. Caso você não tenha visto o vídeo 19, eu vou linkar ele aqui na descrição para você dar uma olhadinha nele, tá bom? A estratégia que eu vou estar usando é o seguinte, é a de encarar a questão logo de cara. Mesmo eu encarando ela logo de cara, eu vou deixá-la circulada porque eu vou estar revendo essa questão se eu tiver tempo na prova, tá? E eu vou mostrar o porquê, porque quando eu chegar na parte das alternativas, eu não vou estar lendo todas as alternativas. Eu só vou estar procurando a correta, a que eu acho, acredito que é correta, eu estar assinalando e vou continuar a prova, tá bom? Então a gente começaria, por exemplo, pela pergunta principal, que seria, considerando essa situação e os aspectos éticos legais que regem a profissão médica, qual deve ser a conduta da equipe médica? Então aqui ele não está interessado em saber muito sintomas, sinais, tratamentos, ele quer saber mais a parte ética e legal relativa ao caso. Então a gente vai estar lendo agora a questão do começo até o fim e tendo em mente que eles querem só os aspectos éticos e legais, eu vou estar sublinhando o que eu acredito que seja mais importante para a questão, tá bom? Um homem com 58 anos de idade é atendido no ambulatório de cirurgia, após ser encaminhado pelo clínico para a realização de colestectomia em exploração de vias biliares. Esteve internado recentemente com um quadro de pancreatite biliar aguda, microcálculos na vesícula biliar, resolvida clinicamente. No último ano o paciente já apresentou três episódios dolorosos semelhantes e é tabagista, por 30 anos e portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, moderada, pouco responsiva a broncodilatador. Ao exame físico o paciente apresenta-se lúcido, consciente e orientado, com dispinia leve e sibilos e roncos na ausculta pulmonar. O cirurgião confirma a indicação da cirurgia devido aos riscos de novo episódio de pancreatite, que pode ser agravada e comprometer a vida do paciente. Ao tomar conhecimento dos riscos apresentados no termo de consentimento, o paciente recusa a realizar o procedimento por medo das complicações decorrentes da DPOC e por ter a sensação que vai morrer caso se submeta à cirurgia. Aí pulando para as alternativas, eu não vou ler a alternativa inteira, eu vou começar a ler a alternativa, se eu encontrar alguma coisa que eu não concordo, eu já pulo para a próxima e descarto a alternativa. Solicitar ao paciente que procure outro médico. Por que ele teria que procurar outro médico? Eu não vejo justificativa nenhuma aqui. Respeitar a vontade do paciente, considerando o princípio da autonomia da vontade, que impede que o médico efetue qualquer procedimento médico, sem o esclarecimento e ou consentimento prévio do paciente ou de seu representante legal, exceto em casos iminentes de perigo de vida. Eu concordo plenamente com essa questão. Se fosse eu fazendo a prova, eu já pularia para a próxima questão, já começaria a fazer a próxima questão. Lembrando que no final da prova eu voltaria para a questão 22 e daria uma lida melhor, só que aí sabendo quanto tempo eu me tenho sobrando. Se eu tivesse 30 minutos, eu faria com calma, eu estaria relendo toda a alternativa, procurando erros em cada uma delas. Mas como é uma questão muito grande, eu acho que é válido você fazer isso e pular para a próxima. Mas aqui vamos tentar ver todas as alternativas para deixar claro o porquê elas estão erradas. Denunciar o paciente à comissão de ética do hospital. Também, já com essa primeira frase, você já pode estar descartando a alternativa C. Não há motivos nenhum para você estar denunciando o paciente ao comitê de ética, sendo que ele não está fazendo nada errado. É o direito dele de não querer fazer a cirurgia. A D. Conversar com a família sobre a necessidade de ser realizada a tal cirurgia, explicando os riscos e os benefícios para o paciente, caso seja operado ou não, e solicitar que ela autorize a cirurgia mesmo contra a vontade do paciente. Aqui já começa a estar errado. O paciente se trata de um indivíduo que está lúcido, consciente e orientado. Nesses parâmetros, ele tem toda a autonomia para não querer fazer a cirurgia. Caso ele não estivesse lúcido, não estivesse consciente ou não estivesse orientado, aí sim a esposa poderia responder por ele. Ou se não, qualquer outra pessoa que fosse o representante legal do paciente. Então, a D também cai fora. Se vocês acharam que essa questão ajudou vocês em algum aspecto, se vocês gostaram da estratégia, se vocês aceitam ou não aceitam esse tipo de abordagem na questão, deixe um comentado aqui embaixo para a gente, que ajuda a gente a entender o raciocínio de vocês. Deixe aquele like, que ajuda bastante a divulgação do vídeo. Eu vou estar deixando o link da nossa página do Facebook. E por favor, espalhem a palavra. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, nos ajuda muito, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau.